Mega Show da Notícia! O evento acontece no domingo, 9 de novembro, no recinto da Festa do Peão de Americana. Muitas atrações que foram anunciadas na Botecaria, no Espaço Americana, com o show da dupla Maria Cecília e Rodolfo. Isso aqui é aquele aquecimento, o Mega Show da Notícia, no dia 9 de novembro, no recinto da Festa do Peão de Americana, uma grande festa, todo mundo já conhece tradicionalmente, e com certeza com mais de 40 atrações esse ano, e uma surpresa muito especial também, que todo mundo vai curtir, e estamos aqui já comemorando o Tespado. Mais de 40 atrações, aonde nós esperamos de novo, um novo recorde, todo ano acontece isso, e trazemos aí diversão, alegria e aquilo que nós sabemos fazer, né? Se você pegar a nossa programação dos artistas que vêm no Mega Show, são artistas que fazem parte da nossa programação, isso que a gente quer que o ouvinte se identifique mais ainda com a rádio, e a gente espera o melhor também nesse período, que seja um grande show como todos os outros. É um prazer abrir esse evento, nós que não vamos conseguir vir no dia da grande festa mesmo, porque a gente vai estar lá no Pará, então o Edu fez esse convite super especial para a gente abrir esse show. A gente sempre vem no Mega Show da Notícia, mas são poucas músicas, né? E faz tempo que a gente não faz um show inteiro aqui em Americana, então hoje é um show inteiro com músicas antigas, com músicas novas. Por onde você for?